E aí pessoal, o Barão aqui, retomando um quadro que parecia já estar meio abandonado, mas era um termo que eu queria fazer há muito tempo, mas meio sem ideia, coisa... Esse papo rolou esses dias lá no nosso Discord aí, que se não participa, o link tá aí na descrição, sempre rolam uns papos bem da hora, muita zoeira, muita escolhambação é da hora pra caralho, é basicamente uma mesa de bar virtual. Mas voltando aqui pro nosso quadro Terminologia Realista de hoje, eu queria falar de um tema polêmico, que o pessoal gosta de discutir bastante aí, que é a telegonia, né? Até me perguntaram isso na minha opinião lá no podcast antigo aí, que teve com o Viriato, nem sei se o canal dele ainda tá de pé, faz tempo eu me lembro que perguntaram isso, né? Eu dei minha opinião lá, mas aqui eu vou, além de falar o que é, eu vou dar a minha opinião sobre o caso, né? Assim, eu dou uma pesquisada, claro, né? Óbvio, sempre dou uma pesquisadinha antes, nada muito profundo, porque... Porra, eu não ganho pra fazer isso. Isso aqui é uma diversão, mas eu gosto de pelo menos entender um pouco o que que é, né? Mas, basicamente, o que que é a telegonia no dicionário, no dicionário? É um fenômeno que se dá quando uma fêmea que coberta, coberta, né? Sabe que em termos coisa, é meter, né? Primeiramente, por um dado reprodutor, quer dizer, um macho, né? Tem nos partos futuros, nos futuros filhos, né? Filhos resultantes de outros reprodutores, mas com os carácteres do primeiro. Ou seja, basicamente, eles usam muito o termo, esse termo, telegonia, microquimerismo, né? Também entra muito nesse bonde, acho que é tudo a mesma coisa, não sei. Por exemplo, aquela mina que é rodada, ou que a mina que deu pra... Dá pra vários, aí o cara lá, sossega, né? Arruma um maluco e o cara nasce com... O cara não, né? O menininho, né? Menininha, menininho, nasce com características de outros caras que deram um confere ali, né? E de onde que veio esse negócio, essa telegonia, né? Ela veio de um estudo lá da Universidade de South Wales, não sei como é que fala. Lá da Austrália, da Austrália, lá da Universidade de Austrália. Eu vou pôr o link aí na descrição, tanto com o estudo, tanto com a notícia aqui que eu meio baseei, né? É que eles fizeram um estudo, e é importante agora essa parte, né? Eles fizeram um estudo observando moscas da fruta, que traços físicos de parceiros sexuais anteriores da fêmea, né? Da mosquinha lá, foram transmitidos para os filhotes seguintes, fazendo-se assemelhar ao parceiro sexual anterior da mãe. Como eu falei do caso aí, né? A menina, a mulher que era meio rodada, né? Sossega com o cara, tem filho com o cara, e o menino parece com outros caras que comeu ela, né? E aí os cientistas verificaram que para as moscas da fruta, o tamanho da ninhada correspondeu ao tamanho do primeiro macho da mãe, não do pai biológico. Eles acreditam que as moléculas do sêmen produzidas pelo primeiro parceiro da fêmea, foram absorvidas pelos seus óvulos, ainda imaturos. Porém, aí os caras falaram, olha, isso aí acontece com a mulher também, aí tá a prova, calma aí. Pelo menos nesse estudo, os caras são bem claros, são bem cuidadosos, né? Porque isso aí só foi observado em moscas. E eu acho que é uma pequena diferença genética entre uma mosca e um ser humano, né? Eu não sei, se bem que tem alguns caras que parecem moscas, mas isso aí não vem ao caso. E eles não sabem se isso se aplica em outras espécies, né? Então, é como eu falei, é uma pequena diferença genética entre uma mosca e um humano, né? Só que assim, é interessante de notar porque a telegonia, né? Esse microquimerismo aí era taxada como se fosse lenda urbana na comunidade científica. E isso foi uma primeira vez que foi provada, né? Cientificamente no reino animal mesmo, que sejam com mosquinhas, né? E como é que foi feito esse estudo aí, né? Eles criaram moscas, né? Grandes e pequenas. Alimentou elas, uma parte das moscas com dieta de baixo nutriente e outra parte com alto nutriente. Em seguinte, reuniram essas mosquinhas, né? Macho e fêmea e fizeram deixar surubando lá. E uma vez que essa, assim, quando elas ainda estavam jovens, né? Ainda jovens ali e tal. E uma vez que as fêmeas tinham amadurecido, né? As moscas sossegaram, digamos assim. Elas foram acasaladas novamente com qualquer macho, grande ou pequeno. E seus descendentes foram então estudados. E aquelas que tinham originalmente acasalado com um macho maior, continuaram a produzir prole maior mesmo, tendo acasalado por último com um macho pequeno. Então, isso foi uma evidência clara que a telegonia existe, pelo menos segundo o estudo, né? E, assim, como eu falei, né? Isso é... Existe uma diferença meio grande, né? Entre uma mosca e um humano. Então, assim, antes de vocês se animarem... É, a ciência aprovou! Agora não tem jeito. Tá aprovado. Agora, aquela mina ali, ó... Eu sei, eu sei muito bem. Me traiu, não sei o quê, calma. Me traiu, não, né? É rodada, deu pra outro, que não sei o quê e tal. Vamos devagar com o Andor, né? Porque a genética é um bagulho engraçado, né? É, assim... Primeiro de tudo, assim, falando que eu não... Eu não sou nenhum especialista em genética. Eu sou só um curioso. Eu gosto de ler, gosto de entender. Então, assim, eu vou falar o que... Minha opinião sobre isso, né? Sobre a telegonia... É, do ponto de vista mais... Lógico, né? Que eu consigo ainda me virar, né? Porque pela genética, eu não realmente, assim... Pouca coisa, né? Isso que dá, né? Ficar escritando... Ficar olhando pro rabo das meninas durante a aula de biologia. Mas isso não vem ao caso. Mas, assim... Eu acho, assim... Eu acho, né? Minha opinião é minha. Que esse negócio, assim, realmente em humanos... Pode ser que tenha, mas, assim... Eu acredito que não. Por quê, cara? Por um negócio muito simples, né? O exame de DNA. Porque o exame de DNA, ele dá... Atualmente, se eu não me engano, é 99,999999... De certeza que a criança é pai do menino lá, né? Então, assim... Você pega aqueles casos famosos de meninas que foram em surubões... Ou que, tipo, foram dando pra um cara... Um atrás do outro, né? Praticamente, deram, tipo... Pra um cara atrás do outro, basicamente, durante uma semana, durante um mês, né? E depois, quando o moleque nasce, chamam uns 10 moleques... Chamam uns 10 caras em juízo, né? Pra todo mundo fazer o DNA pra ver quem que é o pai, né? Tem até aquela brincadeira que acho que saiu lá... Que tem o chá de revelação do DNA... Que a mulher vai abrir o DNA pra ver quem é o pai... E chama um monte de cara ali, entendeu? Então, assim... Isso seria comprovado no exame de DNA, pelo menos na minha opinião... É que, assim... Por exemplo, nesse caso, né? Vamos lá... A mulher deu pra 10 caras... E... Pô, na hora do DNA... Tá, vamos lá... Vamos fazer aqui o DNA... Pô, você não concorda comigo que no exame de DNA... Ia dar lá... O Joãozinho é 80% de pai do moleque... Aí o Rafaelzinho é 5%... O outro lá é 2,5%... E assim por diante... Entendeu o que eu quero dizer? Nunca daria 100%... Porque, assim... Pra uma pessoa pegar a característica genética de outra... Ela tem que ter o DNA dela no sangue, né? Por exemplo... Quando tem aqueles estudos lá de... Por exemplo... Descobrir um criminoso... Não sei se vocês já viram aí... De criminosos no passado... Que eram... Foram descobertos recentemente... O que eles faziam? Eles conseguiam... Pelo DNA de um parente... Por exemplo... De um neto... De um primo... De... Do segundo grau... Eles conseguiam com isso... Comparar o sangue... E ver que... O sangue do... Vamos dizer... A prova que tinha na época... Já que eles não podiam fazer teste de DNA... Às vezes o sêmen ou o sangue... Não importa o que seja... O cabelo... Na época não tinha equipamento... Sei lá... Década de 50, 60... Como hoje tem... Eles fazem essa análise genética... E vejam que o cara lá... Tipo... Primo do cara... Às vezes de terceiro grau... Ele tem... Como ele tem um pequeno parentesco... Ele... Opa... Bateu aqui... E conseguem... Como é que é o nome? Às vezes o cara até é morto... Não tem nem... Mais como ser preso... Mas o cara consegue descobrir... A justiça... Consegue descobrir... Que o cara... Tem... Como é que é o nome? Tem parte ali... Então... Provavelmente é o cara... Então assim... Se você conseguir descobrir uma coisa dessas... Com o exame de DNA... Você provavelmente conseguiria descobrir facilmente... A telegonia também... Com o exame de DNA... Entendeu? Os caras podem... Tipo... Evidências anedóticas... Ah... Mas o cara parece filho de tal... Que não sei o que... O cara que comia ela... Ficou a cara dele... Então amigo... De duas... Uma... Ou... Na família da mãe... Ou do pai... Dessa criança... Tinha alguém que parecia o comedor da mãe anterior... Ou a mãe desse moleque... Deu pro cara... E o maluco aí... Tá assumindo o filho do outro... Sem... Sem saber... Aí... Já é um caso de DNA... Então... Assim... E assim... Isso também é um negócio até perigoso... Porque assim... Isso até aconteceu um negócio parecido comigo... Ó... Eu lembro que tinha... Com minha família grande... Tinha um tio meu que era bem filha da puta... Né... E tinha um tio meu... Que quando era... Eu era nenenzinho... Tinha um tio meu que falava... Ó... Esse moleque tem cara de japonês... Meu pai era... Era um cara meio... Bruto... Rústico... Né... Meio... Ciumentão... Pô... Meu pai ficava louco com aquilo... Ainda bem que ele não fez nada com minha mãe... Mas pô... Quem me conhece... Porra... Sabe que eu tenho tanto de japonês... Quanto eu tenho de... Sei lá... De ruivo... Porra... Acho que é mais fácil... Sei lá... Eu ser um... Um descendente do... Daqueles vikings lá... Tal... Do que ser um japonês... Porra... Então assim... É maluquice... Às vezes assim... Um traço de uma criança... Assim... Às vezes... Pô... Lembra de longe... Mas sei lá... Porque às vezes... Calhou de lembrar... Que nem esse caso aí... Pô... A espécie de japonês... Porra... Eu de japonês não tenho porra nenhuma... Cara... Até o tamanho do pau... Graças a Deus... Né... Meu é bem... É... Mas isso aí não... 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 Só para as fãs... Isso aí... Não... Vamos continuando aqui... Mas isso aí... Entendeu? Isso é perigoso... Cara... Se você... Isso aí... Não dá pra falar que é proibido... É um assunto proibido... Eu acho que é legal de observar e tudo... Mas assim... Usar como se fosse um negócio real... E ainda por cima... Pô... Você alertar a pessoa sobre isso... Cara... Isso aí pode dar um problema muito grande... Porque assim... Imagina... Você começa a envenenar a cabeça do cara... Olha... Mas... Esse cara... Moleque aqui parece com um rapaz ali... Será que ela nunca deu... Conhece a telegonia... Pô... Aí você começa a jogar minhoca na cabeça do maluco... Cara... Um bagulho que... Por enquanto... Pelo menos... Não tem comprovação científica alguma... O cara... Ah... Mas tem que... Meu... Assim... Sabe que eu também não sou um cara que leva tão a sério a ciência... Assim... Porque eu sei que ciência é comprada... Mas... Porra... É um negócio que não tem... Além de não ter nenhum motivo pra ser escondido... Porque... Meu... Que se foda... Quem que vai querer esconder um bagulho desses? Até é bom, né... Que pra ver que... Pra... Pro feminismo... Digamos assim... Né... Pra as leis... Porque aí eles podem... Pode estender a pensão pra quem eles quiserem... Ah... Qualquer um pode ser o pai... Foda-se... É que eles vão ter o... Mais direito ainda... De... De... De invalidar DNA... Aí a mulher pode escolher quem... Quem quer que... Que ela que seja o pai, né... Já que a DNA... Não sei... Tá com aqui um 1% de DNA... Deve ser esse aqui, né... Que é o pai, né... Então, assim... Tem a... A orelha dele, né... Deve ser isso... É o pai dele... Então, assim... Os caras... Não teria como... Por que esconder, né... A ciência fazer um mega... Como posso dizer assim... Conspiração pra esconder a telegonia... Não... Não tem por que... Porque eles poderiam ganhar com isso, né... Poderia ter bons ganhos com isso aí... Um monte de confusão ia ser criada... E outra que isso pode causar problemas, cara... Problemas até graves aí... Você pode... Porra... Incentivar aí uma crise de ciúme de algum cara... E o cara fazer uma bobagem... Então... Pensa bem no que você tá fazendo, né... Então, assim... Eu falei... Não é um assunto proibido... Quisa ler, ler... Mas não fica bitolado com essa porra, não, bicho... Que, assim... Pela... Como eu falei... Pela lógica... Talvez, assim... Quem entenda mais de genética e tal... Estudou isso melhor na escola, né... Consiga até explicar... Por que isso não dá certo... Mas, assim... Pela própria lógica... Como eu falei... Pelo próprio exame de DNA... É... Difícil, cara... Porra... É assim... Não... Como eu falei, né... Num exame de DNA... Não daria... Que lá... Que a mulher deu pra 10 caras... Cada um teria que... Sei lá... Um ia pagar 80% da pensão... Outro ia pagar 5... Outro ia pagar 3... É assim... Um inferno, entendeu... Mas, acho que é isso aí... Entendeu... Digam aí... O que vocês acharam nos comentários... Não vem... Os... Os fãs... E não sei o que... Ah... Eu sempre sei que vai ter o cara aí... Que vai falar... Ah... Mas o cunhado do tio do meu genro... Ele é... Porra... É a cara do vizinho... Vai ver que a... A mãe dele deu pro vizinho... Porra... Ah... Então, assim... Antes de pularem... Falarem que é real... Não sei o que... Menos... Menos... Entendeu... Vamos começar a pensar no negócio mais... De cabeça mais fria... Mais racionalmente... Entendeu... Vamos deixar as paixões aí... Um pouco de lado... A guerra da paixão não é só contra a guerra... Não é só contra a paixão feminina... Contra a paixão ali... O amor romântico... Também essas paixões aí... Que deixam o cara meio cego... O homem, infelizmente, tem essa tendência... De pegar um assunto e ficar apaixonado por aquilo... Mas é isso... Espero que tenham curtido aí... Mais esse... Mais esse episódio... Depois de um longo hiato... Não sei se eu... Sempre que eu tiver aí uma ideia de fazer... Eu faço... Não vou... Prometer mais... Regularidade... Porque... Eu não sou regular... O negócio de regularidade é coisa de menstruação... E nem menstruação é regular... Eu não ganho pra isso... Eu faço quando eu quero... Mas é isso aí, meus amigos... Obrigado... E olha... Links na descrição aí... Links na descrição aí... De coisas interessantes... De doação... De... Outras plataformas... Que você pode acompanhar o nosso serviço... É isso aí... Mas é isso... Muito obrigado... E até a próxima... É por isso que eu digo... Todo filho de piranha parece com o pai... Filho de piranha parece com o pai... Filho de piranha parece com o pai... É a cara do pai parece com o pai... Filho de piranha...